O vereador Alencar Mendes destacou o funcionamento das obras realizadas para a prevenção de alagamentos que poderiam ser causados pelas fortes chuvas que atingiram o caçador no final de semana. Segundo o vereador, várias cidades da região foram afetadas, sendo o caçador uma das únicas que não tiveram nenhum tipo de acidente. E chamou a atenção que não tivemos aquelas notícias que tradicionalmente tínhamos, de problemas de alagamento no bairro Martelo, problemas com a tubulação de drenagem pluvial, sinal de que as ações realmente têm funcionado, têm dado surtido efeito. Nós temos que realmente parabenizar essas atitudes, desde dragagem do rio, desde conserto de tubulações com reparo, com adequação de diâmetro de tubulação, limpeza de córregos. É lógico que muito ainda existe a ser feito, mas as ações que foram tomadas foram no caminho certo e no caminho definitivo. Alencar parabenizou as obras que são feitas de maneira permanente. Mas a questão da drenagem pluvial, que essa sim é responsabilidade única e exclusivamente do poder público municipal, vem sendo tomadas ações que caminham, trabalham no benefício da população e principalmente de uma maneira definitiva.